Oi turma, bom dia! Hoje eu quero falar de uma coisa sensacional, que é batalhar pelo seu sucesso. Você anda batalhando pelo seu sucesso ou está deixando as coisas acontecerem? Deixe a vida me levar, vida leva eu. É meu amigo, o sucesso vem para poucos. Sabe por quê? Porque realmente ele é muito desafiante de alcançar. E ele só vai acontecer se você batalhar, se você lutar, construir tijolinho por tijolinho, todos os dias, com um planejamento bem elaborado e com metas a serem cumpridas. Então planeje, trace suas metas e construa tijolinho por tijolinho do seu sucesso. Pode ser que demore um pouquinho, mas eu tenho certeza absoluta e lhe garanto, firmemente o sucesso vai chegar. Tenha um bom dia e uma maravilhosa quinta-feira. Mensagem para um dia melhor. Mensagem para um dia melhor.